E aí galera beleza nós aqui de novo em eu Manuel falando diretamente de São José do Rio Preto tô na Kawasaki Master Motos Rua General Glicério 4848 é só falar com o Rafinha pessoal olha aqui as motos que nós temos de teste ride aqui na Kawasaki ó nós temos a Eliminator essa aqui é a Ripley a Ripley matadora de aliens a moto do canal olha que moto ajeitada pessoal a moto tá perfeita beleza nós temos a linha 500 na Kawasaki toda para você poder fazer teste ride nós temos a Z500 nós temos a Ninja 500 tá aqui ó beleza nós temos a Eliminator 500 tá aqui beleza a Ninja a Ninja 500 a Eliminator 500 temos também uma Vulcan S650 para você fazer teste ride temos uma verse 650 para fazer teste ride inclusive eu vou pegar ela agora para gente dar um rolê com ela para vocês que estão interessados em ter uma versus é só falar com Rafael se você quer fazer um teste ride também pode falar com Rafael os dados do Rafinha topona aqui embaixo beleza essa moto pessoal é top ó vocês tem uma ideia olha só deixa eu desligar a moto tá ligado suspensão invertida disco duplo dianteiro beleza nós temos aqui um banco totalmente em gel beleza um tanque de 21 litros nós temos é que o que mais que nós temos aqui na moto nós temos essa suspensão que você pode fazer a regulagem aqui ó dessa suspensão é uma moto que tá tendo a zero você tá tendo um dois mil reais de desconto e se falar que tá vindo do canal você vai ter tanque cheio e ainda outros benefícios a mais beleza e nós vamos fazer um rolezinho nessa moto aqui conhecer a moto beleza ela tem 61 cavalo é cavalo que não é só que o estábulo pessoal de tanto cavalo beleza nós vamos fazer um rolezinho na moto ó ela já tá com um protetor de de motor ó protetor de motor é tá com protetor de motor é uma bicilíndrica né todo mundo sabe beleza e o que que eu acho legal dessa moto pessoal é esse estilo dela é uma uma moto que você fica além de você ficar alto na moto você tem um conforto muito grande para viagem né muito grande mesmo beleza vamos fazer um rolezinho daqui um pouquinho eu volto turma o galera voltei ó vou sair com a moto pois é gente aqui nosso parceiro parceiro do canal ó apoiador pessoal pensa que não apoiador apoiador do canal tá vendo você também pode ser apoiador falando nisso eu vou pôr o nome dos meus amigos colegas colaboradores apoiadores tá aqui na tela galera beleza Moisés tá aí no meio aí ele beleza se você quiser se tornar apoiador pessoal procura aí ó seja membro aí na tela do celular ou do monitor do computador se você não tiver achando não tem problema você vai lá na descrição do vídeo desse vídeo primeiro item do da descrição é torne-se membro né e tem lá o link só clicar ali você vai estar nos apoiando nos ajudando uma taxa simbólica não pesa nada para ninguém o sistema do YouTube você entra e sai quantas vezes você quiser né não tem problema também e você vai tá cooperando com o canal beleza e você se tornando membro eu vou te localizar e vou te incluir aqui na minha na minha no meu WhatsApp vou te colocar no grupo dos apoiadores aí você vai ter contato com todo mundo com o borzilo com o diretor com com vários colegas ali com o Cacá com o Moisés que tá aqui ó com nós todos pessoal nos passeios você pode se juntar conosco você quer que da região aqui de Rio Preto Beleza é isso aí bom beleza agora voltando 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 vou mandar aqui na moto deixa da partida pessoal ó ó tem gasolina graças a Deus é muito aí você ri eles esquece vou lá pessoal vão sair com a moto olha pessoal essa moto aqui é uma coisa uma delícia para pilotar uma delícia e essa bolha é regulável tá você pode regular a bolha você pode regular inclusive andando com a moto eu não gosto de fazer isso e para mim a bolha já tá bom assim já tá bom nós vamos fazer um rolezinho ela tem pessoal uma uma agilidade você tem um a ciclística da dessa essa moto ela ela se torna muito ágil no trânsito principalmente para passar nos corredores é uma moto fantástica pessoal fantástico eu tenho falado muito isso eu vou procurar ainda ter uma T100 ó mudando de assunto né manézinho no meio do caminho mudando de assunto eu ainda vou procurar ter uma T120 da Triumph mas essa aqui tá no radar viu se por acaso no meio do caminho alguém me fizer uma proposta boa viu Kawasaki eu posso ter uma verse dessa porque pensa numa moto boa essa aqui aí você tem a Triumph viu Triumph vocês que não anda logo com a T120 para pôr na mão do manézinho não que eu vou pegar uma dessa hein ah essa moto é muito boa pessoal quem tem verse sabe tá tá muito boa o freio é excelente a suspensão é maravilhosa eu que viajo muito lá para Nova Granada eu pego muito a BR que é eliminator né e quem me acompanha sabe como é ruim aquele trecho da pista até chegar em Nova Granada uma moto dessa aqui pessoal eu vou para Nova Granada com tranquilidade como se fosse um tapete a pista eu nem ia sentir de tão boa que a moto é pessoal tão boa que a moto é beleza vai pegar a pista ali ó para fazer um rolezinho para sentir a moto mas a moto é muito boa tá bom daqui um pouquinho aqui eu volto turma é isso aí galera voltei pessoal essa sensação né da gente se sentir mais alto na moto para mim faz toda a diferença gente parece que eu tô parecendo um gladiador você se sentir alto na moto é muito legal e o conforto é excepcional viu pessoal é excepcional andar numa versus é tremendo aqui ó deixa eu dar seta fechar a viseira fechando a viseira travei a viseira vocês escutaram aí o clique do aqui ó eu vou travar a viseira ó ó como é que essa moto anda tô de terceiro ó e olha isso pessoal aí a fiscalização eletrônica é duro né é do oi que freio que freio galera freio é excepcional viu galera excepcional não vai pegar por ali ó vamos dar uma volta aqui ó aqui ó você vê que moto boa gente muito boa ea ea versa você pode até trocar o pneu dela para um pneu misto né para você poder pegar fazer pequenas trilhas a esse pneu aqui já é um pneu próprio para asfalto né que tá aqui na moto mas você pode trocar tem gente faz isso eu praticamente eu não faria né eu continuaria com a moto na na questão do pneu original aqui para o asfalto que é o pneu que eu acho que se adapta mais comigo porque eu praticamente eu não faço trilha muito difícil eu gosto de andar nas rodovias andar nas cidades então não teria problema mas tem gente que que troca beleza pessoal e é bacana isso aí você tem até a opção né você tem essa opção muito bacana aí ó vamos lá uma uma questão que às vezes as pessoas reclamam da ver se é o câmbio também um pouco duro né e ele dá aquelas aqueles aquele soquinho né mas isso é costume viu pessoal é costume e eu vou dizer para você quem tem verses sabe isso não muda nada é você acostumou com o câmbio acabou porque não é um defeito é uma característica da moto tá ela é assim tá esse motor é o mesmo motor da vulca e 650 a moto anda para caramba por isso que eu falo a vulca esse também anda pessoal anda demais só que essa moto aqui ela anda mais a configuração dela né é para uma moto de para você puxar mais tema dela te dar mais não te dar mais mais mão né você consegue mais mão com essa moto mais mão do que com a vulca é 650 tá bom a proposta da vulca também é uma custo né não é para você sair disputando velocidade com ninguém nem para cortar giro e nem eu acho que nenhuma moto foi feito para você ficar cortando o giro né mas essa aqui é uma moto muito confortável para viajar nossa pessoal do céu não tem coisa melhor dar uma versa coisa é tremendo e olha aqui nessa rodovia é complicado porque você tem esse monte de radar de policiando sabe e aí você não consegue fazer muita coisa mas eu passar o trechinho aqui que tem o radar eu já vou dar uma esticadinha ali só para você ver que a moto ela tem um desempenho muito muito bom mesmo para você é poder viajar grandes distâncias e tudo mais sem problema nenhum a moto anda pessoal e o cara tá tá em barbelly rios ó tá andando que você tivesse numa rede de turismo na faixa de ultrapassagem a 90 por hora que tem um radar eu acho que eu já até passei por ele né 87 ó vamos ver a gente vai dar uma esticadinha aqui é já passamos já passamos o radar agora dá para ir ó ó como é que ela responde rápido pessoal eu nem tô dando mão aí ó e aí você pega a turma do entope o trânsito turma do entope o trânsito tá aqui na frente ó não anda aí vem um cara de sergel passa todo mundo a gente boa é isso aí é complicado pessoal eu tenho muita segurança para andar de moto eu não gosto de fazer loucura entendeu deixa o cara da sergel passar mas olha esses cara aqui tá de brincadeira isso aqui deve ser deixa eu passar esse carro ó como é que a moto vai ó ó o radar aqui pessoal mais um radar 90 por hora aqui ó escalalização eletrônica é complicado né tá lá o radar ali na frente ó ó tá ali na frente beleza tem um amigo custo aqui ó nosso amigo custo convê ó a harley dele não é uma vulca é uma vulca pessoal nunca 900 e a boca 900 top né agora vamos sair desse trânsito aqui pessoal e o bom de você ter moto boa é que ela responde na hora que você precisa e ela anda em pessoal essas motos andem ó e a turma do atrasa tudo daqui ó pega a mão errada e fica nessa lenga-lenga deixa eu pegar outra mão e o outro radar ali na frente pessoal não eu vou te falar para vocês nós estamos ferrado a indústria do crime a lá mais um radar ó e aqui ó tá vendo aí ó e bora passando o radar vambora Oi gente como é gostoso da adverso o grupilo a moto aqui que você quer comprar ó tô andando nela motão grupilo a você tem que andar nessa moto grupilo a esse aí é o diretor tá pessoal o diretor rafael grupilo nosso apoiador do canal ele gosta para caramba da versa pessoal mas ele já falou ele quer comprar a tower aquela que vem com o farol de milha já vem com os baú lateral né ela vem toda equipada com tomadinha 12 volts tudo certinho você pode ver que essa moto aqui tem as entradas todas né mas essa aqui é a versão básica ela tá com as entradas mas não tá acionado lá tá vendo ali ó ó tá vendo ó aqui ó ó ó mais um radar pessoal é duro né aqui não tô ferrado vou pegar fazer a curvinha tamburelo beleza aqui ó e daqui um pouquinho eu volto turma é isso aí galera voltei ó vou pegar aqui vamos retomar a pista pessoal que conforto é andar na versa essa suspensão da versa é fenomenal pessoal lógico existem modos com essas nossas suspensões mais parece que você tá em cima de um não dá nem para perceber que você tá em cima de uma moto né de tão macia que é mas essa aqui pessoal não fica para trás não quando eu me refiro as melhores suspensões eu tô me referindo as mil e duzentos tá pessoal as mil e duzentos da troca aquelas motos lá são fantásticas tiger né Nossa agora essa suspensão aqui vou te falar em e é muito boa mesmo ó ó como é essa moto na rodovia não tem para ninguém pessoal anda para caramba show show da seta vai eu vou entrar aqui e você consegue pegar uma ultrapassagem e desempenhar uma velocidade rápida né e aí você não corre nenhum risco porque na rodovia tem que estar esperto é isso aí galera ó e morrendo e essa parte da rodovia aqui ó o trânsito é intenso né ó e o que que o cara tá me freando fala para mim e aí ele não sai da faixa de ultrapassagem ó é brincadeira viu tá vendo como é que isso aqui desempenha pessoal velocidade aqui anda para caramba eu nem tô dando mão em e aqui sempre tem policial rodoviário ó a gente ficar esperto e aqui sempre tem pessoal hoje tá um dia gostoso para andar de moda e tá fresquinho ó o radar de novo ó eu vou falar para você ainda estamos ferrado só radar pessoal aí ó ó e aí você puxa o bichinho vai embora ó ó e aí eu fico impressionado que a maciez dessa moto pessoal nossa é muito gostoso esse esse banco aqui é um banco conforto aqui não é banco conforto né o banco original dela em gel eu acredito que você não precisa nem trocar por um conforto porque eu vou te falar pensa em conforto essa moto aqui você já vem com ela de né já compra uma moto zero já com conforto total inclusive essa moto aqui o meu dia está com dois mil reais de desconto você comprar aqui moto zero versus tá você pode falar com o rafael você pode ganhar também tanto cheio só falar que vem do canal e outras coisitas mais mas não esquece falar pessoal que tá vindo do canal muita gente perde o que esquece e depois lembra aí já faturou já não tem mais jeito é complicado beleza agora voltando 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 tomando na verse 650 uma moto fantástica entrar aqui moto muito boa mesmo atende muito bem na cidade nas rodovias anda muito e tem todo um estilo né pessoal é muito gostoso eu curto beleza daqui um pouquinho eu volto turma é isso aí galera voltei ó nós estamos já aqui voltando lá para concessionária beleza essa moto aqui tem controle de tração tá pessoal aqui ó eu tô no nível 1 ó K TRC1 tá você pode mudar o controle de tração dela esse painel aqui tem todas as informações que você precisa de média de tudo tudo que você precisar tem aqui eu acho até bonito até o nível da atenção da bateria tá vendo tá aqui ó legal 939 da manhã tem reloginho tem tudo muito legal aqui ó que eu falei ó onde você põe os acessórios tá vendo ó a versão básica você já tem todos os locais aqui só substituir e ligando ó tá vendo já taura já vem já tudo já equipado aqui onde tava né esses tomadinha 12 volts aquilo para você ligar os faróis de milha na taura né e tudo mais e aí vai pessoal essa moto tem uma força ó eu tenho um metro e setenta e oito tá eu consigo pôr os dois pés aí no chão para quem quer saber uma referência de altura eu consigo tá e a moto tem vocês é acho que é sessenta e um cavalo né não lembro eu não lembro vou pôr aqui embaixo quantos cavalos tem a moto eu ponho aqui embaixo vocês verem tá bom a moto tem muita força pessoal anda para caramba olha lá chegamos na Kawasaki nosso teste ride foi um teste ride de sucesso beleza sem problema nenhum vamos parar aqui né eu vou pôr a moto aqui ó beleza pessoal vou em primeirinha ponto morto vou desligar a moto vou desligar seto baixando o pezinho tudo certo fizemos nosso teste ride vocês sentiram aí as emoções de andar numa verde 650 essa moto tá em promoção você pode falar aí com o Rafael procura ele aí tá bom fala que tá vindo do canal não esquece mas o videozinho tá ficando grande vamos ficando por aqui turma até o próximo vídeo fui fechou galera lua e aí e aí e aí e aí Obrigado.